Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, a gente vai fazer uma quest bem simples agora, uma quest de Getren, né? Como a gente tá fazendo aí umas quest de caça, vamos dar uma pausa aí, vamos fazer uma quest de Getren. Ó, já liberou aqui a Urgente Quest, mas eu não vou nela, né? Porque a gente ainda tem coisa pra fazer. Vamos aqui fazer a Cold Stones. Vamos pegar 8 Blood Stones, 3 Popotongs e vamos ter que iluminar a área 5 lá, galera. Eu nem lembro como é que faz isso de iluminar a área, mas vamos lá, eu sei que a gente usa a tocha, né? Mas vamos lá, eu lembro que eu já tive um pouco de dificuldade aí com os comandos, mas vambora. Vamos pegar aí as Blood Stones. O nome da quest é Cold Stones, beleza. O que tem aqui? Aí galera, dessa vez a gente vai pegar esses itens. Então vou pegar aqui também a munição de normal. Vou pegar o de Piquiax, né? Que eu não costumo trazer, quanto mais melhor. E pela primeira vez aí a gente vai ter que pegar aí a Torte, galera. Olha lá, use isso para iluminar lugares escuros, tá falando aí na descrição do item, né? Deixa eu pegar aqui o Rachon. Beleza. Agora, cadê você? Tá aqui, beleza. Vamos dar um Hot Drink. E vamos lá, galera. Já tem uns Popos aí, eu vou tentar fazer a Sub-Quest dos Popos primeiro, né? Vamos finalizar uns Popos aqui, ver se a gente pega uns Popotong, né? Não tem essa arma aqui, porque eu tô vendo que ela é bem fraca, né? Também tem que ir com uma arma mais forte aí, para dar um Hit só neles mesmo. Olha, tem que dar muito Hit. Nossa, eles correm muito rápido também. Isso aqui eu derrubei, já tá em pé de novo. É, eu vou sofrer um pouquinho com essa arma aqui, galera. Bom, galera, de um monte de Popo aí, eu só consegui derrubar dois aqui. O resto fugiu tudo. O Chacha pegando Carby também. Raul Meet, Raul Meet. Não quero Raul Meet. Ah, galera, como vocês notaram, o meu Chacha, ele tá com uma máscara nova, né? Essa máscara aí, ela... Dá pra mim colocar duas habilidades, então eu coloquei duas habilidades nela aí, né? Uma, ele aumenta o meu ataque. Aí, ó, uma habilidade especial dela, ó, galera. Ela vira um Spit aí, pra fazer churrasco, né? Vamos fazer o Eldone Steak aí. Aí, ó, o Eldone Steak feito na cabeça do Chacha. Essa é uma habilidade especial da máscara, tirando as skills que a gente coloca nela, né? Que no caso, acho que eu devo ter colocado Thunder e outra skill pra ele aumentar o meu ataque, né? Aleatoriamente, aí no meio da quest, ele usa. Beleza, lá a gente precisa de três Popotong. Ah, não. Aqui só tem os Melinques ali, né? Vamos pro lado de cá, galera, que eu acho que os Popos vieram pra cá, né? Olha lá eles aí, ó. Vou finalizar o Filhote aqui. Opa! Aqui a gente tem esses Bugs também, eles são muito chatos. Nossa, os Popos vieram na Fúria aqui. Se a gente for mexer com o Filhote, né? Os adultos já vieram... Perguntar o que tá acontecendo aí, né? Nossa, é muito hit pra mim matar eles. Vamos ver se eu consigo pegar o Carve. É, não quer deixar, né? Vou tentar de novo. Sou insistente. Tem que pegar o Carve logo. Opa, maravilha. Os Bugs ali tá batendo no Popo. Vamos ver se eu consigo impedir esse aqui de sair fora. Vamos lá. Sai daqui, Bug. Beleza, vamos ver se eu consigo pegar o Carve daquele ali, galera. Ah, não acredito. Filha da mãe. Esses Bugs são muito chatos. Olha lá, essa arma é muito fraca, ó. Tem que dar muito hit pra matar eles. Vai sumir. Logo mais vai sumir aqui. Deixa eu tentar pegar o Carve. Pensei que ele ia impedir de novo. Bicho chato do caramba. Vamos ver se eu consigo pegar os Carve desse aqui. E se ele me deixa em paz um pouquinho. Ah, beleza. Se distraiu um pouco com o Cha Cha. Olha lá, peguei uma Popo Tong. Lá vem ele. Parou no meio do... Quase chegou no caminho. Ainda bem. Vamos afiar aqui. Vamos lá, vamos dar uma lição nesse bug aqui. Eu não preciso matar ele, galera. Mas eu vou finalizar do mesmo jeito. Se eu precisar voltar pra esse mapa, aí pelo menos fica menos um, né? Pelo menos se tem algum lugar aqui pra pegar minério. Não, não... Opa, tá chegando mais um bug ali. Aqui no Monster Hunter 3 Ultimate, no Portable 3, tem, né? Um spot aqui pra pegar minério. Aqui no 3, ele... Não lembro se ele aparece aqui nesse cantinho aqui do mapa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, beleza. Olha lá, a gente tá com dois Popo Tong. Falta uma. Então eu vou voltar ali pro mapa 1. Provavelmente deve ter uns deles lá, né, galera? Acho que uns deles voltaram pra lá, né? Não sei se eles voltaram pra lá ou foram pro 3 ali. Vamos dar uma conferida. Ah, não. Se não tem nenhum deles aqui... Então eles foram para o 3. Vamos lá pro 3. Lá tem uns Melinx, né? Vai ser meio chato aí. Tem que pegar os Popo aí com os Melinx por perto. Os Melinx aqui nesse Monster Hunter são bem chatos também. Beleza. Oh, já roubou logo minha Popo Tong, mano. Tá doido? Peraí, vamos sair daqui e vamos finalizar isso aqui, galera? É, isso mesmo. Devolve isso aí. Justo o item que eu preciso pra quest e esses Melinx vêm roubar, galera. Olha ele vir aqui de novo. É muito chato acertar eles aqui, hein? Vou acabar perdendo o Carve aqui. Esses Melinx enchendo a passagem... Meu Deus do céu, eu não acredito. Mas eu consigo ignorar eles? Filha da Mãe. Esse bicho chato, meu Deus do céu. Roubou o Hot Drink. Deixa eu ver se eu consigo impedir aqui. Ah, não, não, não. Vai daí, não vai embora não. Aí, recuperei o Hot Drink. Aí, já tem aqui um Binar Habra aqui também, tentando mexer com paciência. Morre logo. Aí, já perdi o Carve. Sai fora dessa área. Inclusive, eles são bem chatos, né? Eles e os bugs aí são bem... Atrapalha bastante aí nessa festa. Vamos conseguir finalizar pelo menos dois aqui. Opa, beleza. Por aqui, tentando fugir. Vou só impedir ele de fugir primeiro? A gente consegue pegar um terceiro? Ai, filhão. Olha o outro querendo ir embora aqui. Ah, já era. Já era. Olha a velocidade que ele está correndo. Vamos garantir esses dois aqui e ver se a gente consegue pegar o último botão aqui, né, galera? O Army Pelt. O Army Pelt. O Army Pelt. Chega de Army Pelt. Já estou satisfeito, já. Army Pelt. O Army Pelt de novo. Mais uma chance. Tomara que ele dê Popotong. Quero finalizar logo essa quest. Aê. Finalmente. Três Popotong. Vamos lá entregar, galera. Entregar Popotong finalmente para a gente poder ir atrás aí dos Bloodstones e também iluminar lá a área 5, né? Bem demorada aí. Demorei um bom tantinho aí para pegar os Popotong, né? Os Melinx atrapalhando os Bugs, galera. Foi bem chato. Ainda bem que eu estou com uma arma bem rápida, né? Olha lá. Quando eu terminei uma sub, ele já dá mais itens. Vou pegar tudo aqui logo. Pronto. Usar um Ratchet. Afiar a Lâmia. Vou deixar a Torch preparada que eu já vou lá iluminar a área 5, né? Vamos direto para lá, galera. No caso, é bem capaz aí, galera. Que eu pegue o Bloodstone e pegue mais alguns spots aí que eu estou precisando de uns itens aí para evoluir uma lança, né? Então eu... Vou até aproveitar essa quest também. Oxi. Como é que é isso? Pera aí. Apertei o quadrado, agora... Agora apertei o triângulo. Vamos apagar. Parece... Vamos, meu filho. É, não acredito que eu vou esquecer justo agora. Como é que faz? Deixa eu apagar aqui. Não. Não. Estou apertando o quadrado para usar. Parece que não é o quadrado. Deixa eu ver com alguma coisa. Estava chegando os bichinhos lá perto. Deixa eu tentar aqui nessa daqui. Não, não é batendo, não. Ah, com a espada e a escudo dá para você ficar com a arma também, né? Com a arma de uma mão e a tocha na outra. Para espantar alguns bichos. Os Jigs, eu acho que eles se espantam aí, né? Não, não é desse jeito. Pera aí. Não. Nossa, eu lembro que... Pera aí. Olha o Jig vindo ali. Dá umas dicas aí, vai Jig. Ah lá, eles estão com medo, galera. Tá vendo como eles estão fugindo da tocha? Alguns bichos aí, eles têm medo de fogo, né? E tem essa vantagem aí. Ah, beleza. É só apertar o bolinha. Eu estava usando aí o quadrado, né? Que é o item de utilizar o item, mas aí ele só tira o item pra fora aí, né? A tocha, né? Chegando perto da lanterna, apertando bolinha, ele acende, ó. Beleza. Ixi, tá chegando um bicho aqui. Não gosto disso. Deixa eu acender logo as outras. Tá ouvindo o barulho, galera? Pois é. É o nosso amiguinho lá, o Jignox, que tá chegando aqui, né? Vou acender tudo aqui. Ver se ele não me vê. Vamos lá. Tá aí. Subquest completa. Olha ele lá, ó. O Jignox. É, ele viu. Bom, eu tenho que pegar o Bloodstone. Eu vou fazer uma coisa meio doida, galera. Eu vou tentar pegar com ele aqui na tela mesmo. Tenta ignorar ele aí e pegar as Bloodstone. Deixa eu bater um pouco aqui nele. Sai daí. Ele não tem medo de fogo, pelo que parece. Nossa, já levei um Poison aí nos olhos. Deixa eu pegar o churro aqui. Nossa, eu tô querendo me pegar mesmo, hein. Deixa eu pegar isso aqui. Nossa. Tava querendo me pegar mesmo, hein. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Lavei ele, ó. Deixa eu chato. Vai ficar em cima agora. Lá vem ele de novo. Isso, vai pra lá, vai pra lá. Só tem o tempo de eu pegar uma vez aqui. Pegar mais uma. Bicho chato, sai de cima. Vamos ficar muito perto não, esse golpe pode dar pro lado ali, esse golpe, e ferrar. Pô, eu sei que aparece um spot aqui atrás, deixa eu pegar esse spot aqui. Se ele me dá mais um tempo aí pra pegar uns dois, três aí. Olha, já tá em cima! Meu, que... ah, olha. Bom, beleza, enquanto você solta o golpe eu pego mais um. Lá vem ele. Tá bom, fica aí sozinho, deixa eu... Nossa senhora, até o Jig agora tá me atrapalhando. Tirar esse Jig aqui do corpo, fica quieto aí, entendeu? Vou pegar esse spot aqui, galera. Ah, resolveu ficar pra lá. Ótimo. Finalizar aquele spot ali, vou ver se dá tempo. Fazem ele, ó. Isso, deixa ele lá distraído, lá. Não sei se a gente finalizar. Ó, peguei um Ezean ali, que eu tô precisando. Pedra? Pedra a gente não precisa pra fazer nada, a não ser fazer Bomb Imaterial, né? Acho que é Stone, Saff e Plunge, né? A gente faz Bomb Imaterial aí. Bom, vamos ver... Ah, tem um spot lá no fundo, lá, ó. Não sei se eu consigo pegar um pouquinho desse spot. Duvido muito que esses Bugs vai deixar eu em paz, né? Mas vamos tentar aqui, né, galera? Nossa senhora, chegaram bem na hora. Esses bichos são muito chatos. Não sei se eu consigo finalizar isso aqui, pelo menos. A vantagem dessa arma é por ela ser rápida, né, galera? Mas, em compensação, o ataque dela é muito fraco, né? Eu vou bater muito em eles, né? Eia, tudo baguando aí. Eu acho que finalizamos. Vamos lá pegar o spot aqui. Ah, não dá de brincadeira. Você não tá morto ainda? Olha, um hit só. Aí morreu. Pensei que eu tinha finalizado ele. Deixa eu ver quantas Bloodstones eu tô aqui. Ah, tá pedindo pra trocar. Vamos trocar aqui por... Por pedra, vai. Vamos trocar por pedra. Não tô precisando de pedra aí. Aí, galera. Preciso de oito. Deixa eu ver quantas que eu tenho. Ali, ó. Eu tô com sete. Falta uma só. Uma Bloodstone. É, no caso, eu vou pegar todos os spots dessa área aqui. Né, eu acho que já é o suficiente. Pera aí. Eu acho que tá aqui. Como vocês podem ver, tá bem escuro, né? Se eu não iluminar essa área aqui com a tocha lá, ela fica bem escura. No Monster Hunter 3 Ultimate, no Monster Hunter... No Monster Hunter Portable Third, essa área aqui é clara, galera. Ela não tem essa escuridão, né? No Monster Hunter 3 Ultimate também, ela é bem mais clara, né? Só no Monster Hunter 3, aí que fica bem complicado de fazer algumas quests aí sem... Né, se eu não me engano, no videogame fica mais escuro ainda, né? Do que no emulador. No emulador, eu acho que ele ainda fica um pouco mais claro, né? Acho que por causa da definição do computador e tal. Os efeitos gráficos, né? Do computador. Já no videogame fica bem escuro, né? Tem luta aí que você tem que fazer mesmo com a tocha na mão. Enfrentar um Gignox aqui na caverna com a tocha na mão é muito complicado. Mas era bem divertido também. Vamos lá, pegar tudo aqui. Ei, bichinho chato. Me larga. Bom, já é o suficiente. Já pegamos todas as Bluestone, né? A quest já tá ficando bem grande, galera. Deixa eu ir lá entregar logo. Vamos finalizar logo essa quest aqui, né? Resolvi ir com a arma fraca aí e me arrependi, né? Demorei bastante pra matar aos poucos. Opa! Também na cabana ali. Tem uns ráqueos aqui ainda. Só pra gente manter um sprint aí até chegar no baú vermelho, né? Pra entregar as Bluestones. É, no caso eu podia ter esperado também pra entregar a Subquest agora, no final, né? Porque como eu ia ter que entregar as Bluestones, eu entregava também a Subquest lá, né? Tá aí, finalizando. Ah, é, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem um lugarzinho aqui, ó, embaixo. Que fica o Elder, né? Olha lá, fica o tiozinho aí que você pode trocar aí mais pra frente alguns itens com ele. E também tem um spot aqui pra pescar, né? Eu me tinha mostrado aí no vídeo de apresentação desse mapa, né? Fica um pouquinho escondido isso aqui, né? É uma quest bem simples, né, galera? Demoramos aí porque tive complicações e trouxe uma arma bem fraca, né? Giro que se eu tivesse com uma arma mais forte aí, eu teria finalizado aqui, esses bichinhos que estavam incomodando bem mais rápido, né? Além de ser uma arma bem fraca, ela é uma arma bem focada, né? Eu não consigo acertar dois, três bichos ao mesmo tempo. Que nem aí um Hammer usando o Super Pound, ou com o Sweet Axe girando lá e pegando um monte de inimigo. Long Sword, né? Seria bem melhor aí pra eu ter vindo nessa quest, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui na vila. Não, nem o Junior, nem nada ali tem nenhum barrãozinho de fala. Vamos só guardar os itens aqui. Vig, Raulnit, Stafford Crystal, Armored Faire e mais, ótimo. Eu dropo Armored Faire e mais, né? Dá pra me evoluir mais a armadura aí, deixar com mais defesa. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí, vídeo de Gatrin, né? Se gostaram, deixa aquele like pra dar uma força, né? Se inscreve aí caso queiram acompanhar a série, né? Vamos fazer uma quest de caça aí na próxima, galera. Falou! Fui! E aí Se inscreve aí